Olá, tudo bem? Aqui o Teacher Aslan Jones com mais um vídeo respondendo perguntas dos alunos. E hoje foi uma dúvida muito bacana, que o pessoal tem muita dificuldade. Vamos lá, a pronúncia do TH, eu sei que muita gente tem essa dificuldade. Eu sei que muitas pessoas terminam o curso e ainda tem essa dificuldade porque não conseguem falar corretamente. Eu vou fazer assim, eu vou pronunciar a palavra, por exemplo, uma das mais pronunciadas na língua inglesa, que é o Obrigado ou Obrigada. Assim, você vai pronunciar dessa forma, tá? Olha só o que eu vou fazer e você vai ter que acompanhar, vai ter que praticar. É engraçado? É, para o brasileiro que não entende a fonética, que não quer entender, por exemplo, como os americanos pronunciam, tá certo? Porque a gente tem vergonha, né, de pegar as coisas que eles fazem e colocar em prática. A gente quer falar o inglês como estivesse falando o português. Já é diferente, porque modifica ali a pronúncia, às vezes até o sotaque da gente também pode modificar falando inglês. E eu tenho que me acostumar com isso. Eu tenho que me ouvir, eu tenho que gravar eu falando, certo? E isso é muito importante, é muito importante mesmo, tá? Para eu aprender muito inglês. Vamos lá. Você vai pronunciar dessa forma. Thank you. Olha só com o que eu vou fazer, tá? Ó, aqui. Thank you. Thank you. Eu não vou falar thank you. Porque thank you é com T, né? Thank, quer dizer tanque. Thank. Thanks. Thank you. Não. Eu vou pronunciar dessa forma. Thank you. Thank you. Thanks. Thank you. Thanks. Olha só. Thank you. Thanks. Outra palavra aqui. Thank. Think. Think. Olha só. Think. Thank you. Thank. Think. Thank you. Thank you. É só fazer isso. É colocar a língua entre os endes, tá? E a pronúncia, né? Vamos colocar assim. A fonética é essa. Aí, é só fazer o som. Thank you. Tá vendo? Thank you. Thank you. O mais importante é esse sopro. Porque isso é uma fonética na língua inglesa, tá? Certo? Thank you. Thank you. Agora, outro som do TH em inglês. Olha só. This. 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 Parece que foi um V com um Z, né? Só que a língua, ela também vai ficar entre os endes. This. 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 Agora, depois, na hora de pronunciar na palavra, você não vai ficar fazendo isso. Very. Thank you. Não. Porque conforme você for praticando, tá? Você vai pronunciar assim, porque vai virando automático, tá? E natural. Thank you. Thank you. Thank you. Agora, eu vou abrir um pouco. Eu tô fazendo isso aqui, ó. Thank you. Thank you. Thank you. This. 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 Tá vendo? Só a pontinha. Por quê? Porque já ficou natural de tanto eu praticar, de tanto eu fazer o listen and practice. Listen and practice. Então, thank you. This. Thank you. This. Now, eu vou falar aqui duas frases para você ver o quão é importante pronunciar corretamente. Vamos lá. This is a pen. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. More one time. Mais uma vez. This is a pen. Thank you so much. Aí, já deu para eu tirar um pouco da sua dúvida. Ah, professor. Mas eu não estou conseguindo. E agora? É tentar. É praticar. É ouvir. É o que eu venho falando. Tem que praticar. 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 E praticar. Não tem outra. Se o pessoal não gostar da prática, então realmente vai ter mais um pouco de dificuldade. Porque a gente só aprende a andar de bicicleta, andando de bicicleta. Tentando. Até caindo, se for o caso. Mas é desse jeito. No inglês a mesma coisa. Ou em qualquer outra língua. A gente só aprende a falar uma língua falando. Não tem como aprender se não falar. Certo? Forte abraço. Eu vou ficando por aqui. Thank you so much. Bye. Tchau.